E aí pessoal, beleza? Rivet aqui e hoje eu estou trazendo uma nova série, minha primeira vez e eu estou estreando ela com um jogo aqui que promete ser especial, pelo menos para mim, que seria Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Essa aqui, essa série será uma série da primeira vez que eu vou jogar um jogo, então eu ainda vou dar umas rateadas, umas coisas assim, e são séries para jogos que ainda não tem o material suficiente para fazer o que é, mas que ainda assim eu quero jogar, gravar e mostrar. Então aqui tem extras que são vídeos, os créditos, Leader Birds, que ele não deve estar conectando aqui, por falta de permissão, achei que estava barrando o meu Firewall, mas não barrou não, é só porque demora mesmo. Ajuda e opções, tem aqui um How to Play, informações sobre o controle, eu estou jogando aqui num joystick de PS3, conectado ao meu computador como um joystick de Xbox, Então ele não me permite alterar as configurações de controle, aqui em settings, nós temos alteração de dificuldade e vibração, em vídeo, nós temos resolução, tela cheia, motion blur e anti-aliensy, só com on e off. Então são configurações de gráfico bem simples, só que esse jogo aqui, eu ainda não sei nada sobre ele, eu acredito que ele deva ter sido feito, baseado em algum jogo para alguma outra plataforma, Porque isso é normal, quando colocam no nome do jogo, HD, como por exemplo, o Assassin's Creed... Liber... Liberation? Não. Eu não me lembro, aquele que é com a mulher, acho que é Liberation, que ele chama na Steam Assassin's Creed Liberation HD, mas vamos direto para o jogo aqui, Aqui é a opção para sair do jogo, que eu acho que é essencial em qualquer jogo, então vamos começar aqui no normal, eu não quero passar vergonha, Nós temos aqui um prólogo com Gabriel Belmont, um ano antes da sua luta contra os Lords of Shadow, essa aqui, supondo que seja a esposa dele, a que está morta no início do jogo, Lords of Shadow 1, E eu achei bem legal esses gráficos das animações, meio desenhado e coisa e tal, eu acho muito legal esses gráficos, embora eles sejam mais utilizados, acho que em jogos mais cômicos ou menos sérios, como por exemplo, como Castlevania, Mas ainda assim ficou bem bacana, mas vamos cortar aqui, ou ela está grávida, Vamos aqui direto para o jogo, então esse é um jogo de plataforma, diferentemente do Lords of Shadow, tanto 1 quanto 2, que são em terceira pessoa, Mas eu acho que os gráficos das animações ficaram mais legais do que esses gráficos aqui do jogo, os controles aqui são idênticos aos controles do Lords of Shadow, E então, eles vão, enfim, erram, X para ataque rápido, Y para ataque em área, A para pular, E se você emendar um combo, ele emenda em um combo que levanta o carinha, E o L.T. para defender e esquivar. Esses gráficos desse tipo aqui eu acho que não ficaram tão legais quanto os gráficos de desenho desse jogo. Eles ficaram bem simplificados. As rochas não tem complexidade nenhuma delas. O cabelo do personagem ficou muito esquisito. Aqui a gente usa R.T. para pegar os inimigos. Tem uma animaçãozinha de morte aqui. O L.T. para pegar os monstros. Aqui. Ah, que droga. Tentar não se acertar daqui. Aqui eu estou fazendo feio. Apesar de que eu não me barro de energia em lugar nenhum. Tchau, olho. Agora faz no outro. Já era. Olha a animação do sangue, pessoal. Não ficou legal. Mas é, esse jogo aqui tem uns gráficos bem simples. Não ficou nada legal. E em comparação com Lords of Shadow e especialmente Lords of Shadow 2, ele é um jogo razoavelmente mais barato. Acho que foi lançado a R$30,00. Se bem que o Lords of Shadow 1 foi lançado a R$45,00. É, se bem que é 50% de aumento, né? Lords of Shadow 2 foi lançado a R$85,00. Ele é bem semelhante ao 1. Eu acho isso muito caro. Então, vamos pular isso aqui. Enquanto isso... Aí, essas animaçõezinhas desenhadas ficaram bem legais. Isso aí é o filho do Gabriel. Isso aí, então, é anterior à história do Lords of Shadow 1. E, realmente, aponta para a história que ela, através do espelho do destino, ela vê o destino do Gabriel e, por isso, ela guia ele naquela luta contra os Lordes das Trevas. Esse aí foi ele do Gabriel. E, aqui, no início do jogo, o Simon Belmont, no ato 1. Esse é o Simon? Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre a história da família Belmont. Acho que o Simon é filho do Trevor. Acorda, Simon. Não, vamos lutar aqui. Ele é ruivo. Gabriel não era ruivo, não. Ele tinha cabelo castanho normal. Então, aqui, ele com o chicote. O famoso chicote dele. Se eu não me engano, Simon é o personagem do primeiro jogo do Castlevania. Foi lançado, acho que na época, foi de PC. Bem antigo mesmo. E eu acho que ele também é o protagonista do jogo Castlevania, que foi lançado para a Super Nintendo. E, se eu não me engano, se eu não me engano, depois relançado para a Playstation, Super Castlevania. Ele não usava aqueles lances de corrente, coisa e tal. Era chicote, chicote mesmo, de couro. E você ia fazendo upgrade no chicote. Isso aqui é fonte da saúde. Também tinha no Lords of Shadow. Vai, deixa. RT para a gente usar. Os golpes dele são a mesma coisa. Exceto que aqui ele não tem sequência com pulo. RT para a gente usar. Então, isso está faltando. Eu acho que deve ser... Porque depois a gente faz upgrade. Eu não sei se eu ia separar ali. Ele está falando sobre a gente ganhar a experiência dos monstros. Isso aqui são pergaminhos. Ele fala alguma coisa ali de história. Colete pergaminhos dos cavalheiros mortos também. Para coletar pergaminhos dos cavalheiros mortos também. Aumenta o seu nível de experiência. Beleza. Então, esse jogo aqui parece estar retornando poucas origens do Castlevania. Cerca de jogos de plataforma. Vou cortar isso aqui. Aqui ele pega o machado. A gente pode tacar o machado aqui com B. Vocês estão vendo ali em cima à direita o mapinha? Então, esse mapinha é bem conhecido da série Castlevania. Eu, pelo menos, joguei em Symphony of the Night. Aqui o mapa do mundo. E aqui, com o botão Select ou Back do controle do Xbox. A gente pode entrar aqui no mapa, o nosso inventário. As coisinhas que a gente tem. Aqui os comandos do jogo. Parar, esquivar, bloquear, bloquear, bloqueio sincronizado, agarrar e tudo mais. O que é esse Stomp? No ar, pressione LT, que é o de esquivar e para baixo. E aí, o de esquivar, o de esquivar, o de esquivar e tudo mais. Esse aqui é desbloqueado no nível 2, que a gente ainda não tem. Um bestiário aqui. No Symphony of the Night também tinha esse bestiário. Com as criaturas. que você ia matando só que engraçado, não apareceu o zumbi lá esses zumbis que a gente está matando aqui os mares podem ser quebrados com a nossa arma principal e alguns deixam munição para sua arma secundária beleza vamos embora vamos embora escurar aqui oh, o cavaleiro morto aqui eu não peguei o pergaminho dele esse que estava bem óbvio apareceu um ponto de interrogação ali no mapa alguém não quer que a gente entre no castelo mas nós acharemos outro caminho esse objetivo é marcado com a bolinha vermelha no mapa beleza, lá embaixo então temos que descer aqui se a gente pular aqui ixa, ele grita anda, volta logo opa opa acredito que isso aqui não deva ser um pula pra frente senão eu vou gritar de novo pra cá é pra cá então a medida que a gente coloca pro lado e pula também enquanto pendurado ele pula pro lado o lado contrário do qual a gente está pendurado não tem que colocar o joystick e pular mais um zumbis um zumbis rapel e swing ah, isso aqui ele está falando que é uma boa área pra gente acessar depois porque a gente por enquanto não pode fazer rapel e pendurar que nem a gente ganha essa habilidade no decorrer do jogo lords of shadow com o Gabriel que é quando tem pontinhos assim a gente usa o botão rt que é o de segurar inimigos que ele pula ali, pendura ou puxa aqui, descendo aqui hum, um fantasminha será que ele é um fantasminha camarada? bora lá atrás dele pra descobrir opa eu caí na água então, aqui nós sabemos nadar nós sabemos mergulhar se nós apertarmos com ar nós nadamos mais rápido esses lugares aqui restauram o nosso oxigênio uh, tá vendo ali um ponto de interrogação no mapa? ah, parece que esse ponto de interrogação fica onde tem coisas bom, isso torna as coisas bem mais fácil de a gente achar ah, então ele acrescentou agora o zumbi ao meu bestiário então as criaturas aqui do bestiário não são adquiridas matando-as mas sim achando um arquivo relativo a elas tem uma parte aqui que eu ainda não peguei ah, também coisa do é castovania, desde lá do symphony of the night deixa eu ver se eu faço o cursor do mouse aqui não estão vendo ali dois quadradinhos em cima da bolinha piscando a bolinha piscando sou eu estão vendo ali que aquele quadradinho ali está sem borda faltando acessar no castovania, symphony of the night ele é marcando a sua porcentagem a porcentagem do castelo que você explorava então pra você completar todo o castelo você tinha que passar em todos os pontinhos do castelo vamos passar naquele ali pra gente completar ah, esse aqui é onde eu não consigo acessar então quando a gente achar que nos permite acessar ali a gente volta aqui pra pegar aquilo ali e completar aquela parte ali do castelo só que o symphony of the night era muito complicado eu lembro que ele se aumentava, passava ele mais de 200% que era 100% do castelo normal 100% do castelo invertido e mais uma área relativa a uma parte exterior ao castelo eu lembro que era um lugar lá que era tipo um easter egg uma coisa assim, que você podia passar fora do castelo e chegar a mais de 100% de cada castelo que somado os dois que você passava do castelo normal e depois dele virar de cabeça pra baixo dava 200%, então você conseguia chegar a mais de 200% e que isso aqui, essa piranha maluca ali querendo me morder vamos explorar aqui embaixo d'água nada pulando aqui que ela não deve poder sair d'água ai, ai piranha maldita sua piranha que assumo que pra ela não seja exatamente uma ofensa ah, eu nem vi que tinha essa corda aqui já pulei e garrei nela um bagulho aqui ele acrescenta a minha vida máxima beleza no Sinfonodo Danai também tinha uns coração e umas coisas lá que a gente achava pra aumentar a nossa HP máximo e a nossa... o que seria equivalente a mana máximo que a gente... tem uma barra ali embaixo da nossa vida mas ela tá zerada opa há pra pular pra frente suponho que eu tenho que evitar esses gases da pedra ali porque esses gases que ela solta devem ser intoxicantes morra o seu... seu bicho peixe e isso aqui não dá pra gente agarrar não eu não agarrei um bicho peixe opa ué acho que não dá pra agarrar não eu não sei como é que funciona aquele lance de agarrar ali direito achei que era simplesmente bater no personagem o suficiente pra baixo ixa ele grita ah ele grita ele ficou muito engraçado ah não é pra cabeça agora a parte que a gente enfrenta esse peixe esquisito é a gente não agarra esse peixe aqui a gente não agarra esse peixe aqui mesmo não, então não é para cá, é para cá, e para baixo ele dá um grito desesperado, espera os gases da parede passar, e outro lugar que a gente não alcança lá, a gente precisa grudar ali, para subir aqui, opa, e aqui, ah, é onde eu estava ali, droga, eu vou lá, o que eu vou lá, é aqui mesmo, não dá para agarrar ali para pegar, quer que seja, que estava brilhando aqui em cima, Quem é você? O fantasma! Seja seguro! Não! Não! Show-me a minha luz! Não é suficiente! Preciso ver mais! Tem umas coisas esquisitas naquela água. Ah, ele garra assim! Eu quero o pescoço desse peixe! Eu acho que no Symphony of the Night, pelo menos, esses bichos eram chamados de Mermen. Tipo Mermen. Água Verde. Aqui, quando o mapa sai, parece que ele salva o jogo. Eu suponho que essa aqui seja uma piscina de veneno, né? Eu não posso pular nela, viu, Gabriel? Não é para pular na piscina de Toshiko. Ela mata! Parece uma arena de um chefão. Uh, se ele estava gostando da luzinha brilhante ali, ele vai gostar dessa... Dessa bolinha... Dessa bolinha... Doida! Ué? Não é isso que eu vim buscar aqui, não? Eles não gostaram de eu destruir aquela pedrinha psicodélica ali, não. Então vem! Então vem! Eita! Outro fantasma. De uma mulher. Seminua. LB para invocar a mulher. Uh, ela me defende. Um espírito ajudará Simon a bloquear os inimigos. Entretanto, cada bloque bem sucedido consome mágica. Ah, ali pessoal. A barra embaixo da nossa vida apareceu. A barra de mágica. E outra eu imagino que seja de nível. Ah, já que eu estou no nível 2. Vamos ver aquele movimento que só seria liberado no nível 2. Esse aqui, Direct Attack Combo Final. Aí ele é para acrescentar 5 ataques. Direct Attack. Não, eu já não tinha esses combos não. Olha. Não vai me acertar não, mulher. Não vai me acertar não, mulher. Não vai me acertar não. Não vai me acertar não. Será que eu pego essa mulher aqui no ar? Aham. Detonar todo mundo. Valeu aí! Belnate, não é? Ele mostra aqui. Mostra Belnate's Clan. Isso. Bora. Voltar aqui. Não pisa no veneno aí. Hum, agora eu posso usar essa fonte aqui para recuperar os meus pontos de magia. Que, diferentemente de... Ah, o espírito também pode me proteger disso aqui, mas eu não tenho necessidade, não. Não vou deixar ele me acertar, não. Diferentemente da maioria dos RPGs, os pontos de margem nesse jogo são dourados e não azuis. Como mana. Hum, catarata de fantasma. Parece que o espírito também pode me proteger dessa catarata. E se eu não tiver com ele? Uou. Dói. As cataratas de fantasmas. Pegar aqui. Tem as cataratas do Niagra, né? Aqui tem as cataratas dos fantasmas. E para de joguejar a Rayman. Coisa feia. Bom, posso ficar sempre com esse fantasma aqui que eu não tenho problema nenhum. Ele só gasta MPs se eu realmente usá-lo, se eu bloquear alguma coisa. Seja as cataratas, a fumaça ou inimigos. Será que ele me permite mergulhar naquela água de veneno lá? Aqui. Ah não, aqui embaixo eu já passei. Então vamos aqui. O meu destino parece... Se bem que eu não sei para onde está meu destino. Passar aqui primeiro. Tudo que sobe tem que descer, né? Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Minha mulher fantasma. O outro cavaleiro morto. Com um pergaminho aqui. Ai, não era para eu ter desligado a mulher não. Eu achei que eu tinha desligado a mulher e aí eu fui ligar e desliguei a mulher. Belmese. E aqui? Ih, aqui é água tóxica também. Bom, pelo menos ele não morre na água normal, né? É, se bem que ele também não é vampiro, ele é caçador de vampiros. Mas, mesmo o Assassin's Creed, o... Como a gente chama? Altair, ele não sabe nadar. Tá, tanto como a gente chama de arma na água que é tão dura. Opa, o que... Eu achei que eu... Ah, porcaria! Achei que esse bloco tava ligado. Achei que esse bloco tava ligado. Tipo... O que é isso?! É? Vou empurrar isso para lá. E a minha moeda está acabando. Será que eu desço por aqui? Ah não, eu quero recarregar a minha magia aqui. Ela está quase acabando. Ah, droga. E como que eu vou fazer isso aqui então? Usar essa mulher para passar para cá. Passar para lá sem me molhar. Vou puxar isso para cá. Sem passar na água. Descer aqui embaixo. Beleza. Que eu já tinha usado esse aqui da outra vez. Eu acho que eu tenho que levar isso para cá mesmo. Como ali tem uma queda. Hum, segredos. Vou recarregar a nossa fantasma aqui. E ver se tem mais alguma coisa para lá. Vamos lá. Hum, mais segredos. Então esse jogo aqui tem um pouquinho daquele lance de você ter que liberar áreas. Ahn. Deixa que não caia no veneno, está tudo bem. Ô, Simon. Voltou tudo de novo. Eu volto aqui quando eu voltar lá naquele ponto que eu estava. Pronto, pessoal. De volta aqui. Esperar os gases passarem. Opa, tem alguma coisa para lá. Quer ver o que é? Ai, água venenosa. Não vou ter que fazer tudo de novo. Ah, vou. Pessoal, é uma ótima hora para encerrar aqui minha primeira vez. De Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate. Nome gigante, hein? E... Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu. Está aí para vocês uma nova série, um novo jogo. Até mais. Tchau.